Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Boa noite, programa Madrugada com Deus Você já está acostumado, não é mesmo? Todos os dias, a partir das dez e meia da noite Entra no ar o programa Madrugada com Deus Um programa que é da Casa de Maria Tempo Espiritual Maria Santíssima Que tem a proposta de trazer o conhecimento da espiritualidade Como todo o trabalho dessa casa Todo o trabalho do Templo Maria Santíssima Ele tem como base os ensinamentos de Jesus Que nos disse que é pelo conhecimento Que nós nos libertamos dos males E esse programa, ele traz o conhecimento Conhecimento esse que faz você vencer As doenças físicas As doenças espirituais E todos os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia Essa é a proposta da Casa de Maria Do programa Madrugada com Deus Tanto que o dirigente Gilberto Rissato Como todos nós, os trabalhadores médios desta casa Nos comprometemos a usar da internet Esse grande veículo Para esse trabalho De propagar o conhecimento que os Espíritos trazem a nós Esta é a proposta desse trabalho Esta é a proposta do programa Madrugada com Deus Então no dia de hoje No dia de hoje Um final de semana Você pode ter esse conhecimento Peço a você que fique nessa conexão Que não é por acaso Gente, se você está aqui Nesse instante Não é por acaso Se você deu um play Nesse vídeo Não é por um acaso É porque desse vídeo Você vai tirar Muitos conhecimentos Que vai te ajudar Naquilo que você quer ter na sua vida Que você quer vencer na sua vida Tenha certeza Eu costumo dizer o seguinte A vida Ela não está contra nós A vida não está contra você Por mais que você tenha dificuldade A vida não está contra você Ela está a seu favor Aí você pode perguntar Mas Júlio Como é que você me diz isso Se eu estou passando por tantas dificuldades Então a vida Ela está a meu favor como? Pois as dificuldades São oportunidades que essa vida nos dá Para que mostremos o quanto nós somos capazes Se eu tenho uma dificuldade É porque eu tenho a capacidade de vencer Lembre sempre que Deus Deus é pai E o pai nunca daria Um problema maior que a capacidade Que o filho tem para solucionar Você Você é pai? Você é mãe? Você é mãe? Você daria alguma coisa Maior que a capacidade do seu filho Para que ele solucione? Ou uma dificuldade? Um problema? Não, não é? É como um filho na escola A escola não vai dar uma lição Que não seja Que não tenha a condição Do aluno fazer Então a vida está a nosso favor Vai nos dando as lições Para que possamos evoluir Crescer, desenvolver Como um aluno na escola Vai sendo passado as lições Conforme o amadurecimento Do conhecimento daquele aluno Então não ache que a vida Esteja contra você não Ela está a seu favor Sim, tenha certeza disso Olha só Eu peço que você preste atenção Nesses ensinamentos Que o dirigente da casa Gilberto Rissato nos trouxe Nós vamos aqui repetir Estas lições Que vai ser muito útil para você Você não está aqui por um acaso Lembra disso? Lembra que eu te falei? E essas lições que Gilberto Rissato Vai nos trazer agora Elas serão úteis para você Preste atenção Daqui a pouquinho nós voltamos Tá bom? Graças a Deus Graças a Deus Maria Santíssima Ela nos pediu para falar Com todos sobre Nós curarmos Os nossos problemas Nessa vida Para que quando pudermos Retornar ao mundo espiritual Nós Não precisemos Estagiar Lá no Vale dos Suicidas Muito ruim Não é um bom lugar Para se ficar Não é um bom lugar Para se ficar Por isso que a gente Insiste Em ajudar as pessoas A se curarem dos vícios Vícios materiais Vícios mentais Todo e qualquer tipo De vício E é possível Maria Santíssima nos diz Que é possível Nós fazermos Com que o nosso corpo Recupere a vitalidade Basta Basta que para isso Tenhamos disciplina Vontade Preciso termos Vontade E termos humildade Para pedir ajuda Que quem está doente Não consegue se cuidar Então precisamos Uns dos outros Para não sermos egoístas Ou acharmos que A gente faz tudo sozinho Sou autossuficiente Eu acho que ninguém Nasce para ser autossuficiente Se fosse assim Nós não teríamos Nem um anjo da guarda O anjo da guarda É o nosso amigo Que nos ajuda A cumprirmos A nossa missão Quando nós reencarnamos E também Aquele que nós Encontramos No mundo espiritual Quando retornamos Para lá Ou pelo menos Até quase O final da vida Para que A gente possa Refletir Sobre os nossos atos Por isso que Tudo que é possível Fazer Né O Cíntia Rodrigues Né Seu pai Job Donizete Das bebidas Da cachaça Né É horrível Né Por isso que a gente Fala que tem que começar O processo De desintoxicação Tem que começar Com o tratamento espiritual O passe O reiki A prece A água Fluidificada É importantíssimo Isso Importantíssimo Isso Começar curando a alma Dando-se Dando-se a oportunidade De curar a alma Aí vem os meios Para desintoxicação Do corpo Nosso corpo Fica intoxicado Pois são Esses miasmas Né Que vão nos deixando Escravos do vício Escravos da dor Escravos da doença E a gente pode Se libertar disso Viu Devemos conter A nossa fúria Ou nosso prazer Outra coisa ruim A gente precisa Parar de ter prazer Com a desgraça alheia Não devemos rir Da desgraça Dos outros Seja De quem for Seja Das pessoas Mais humildes Até as pessoas Que estão já Com os dois pés Lá no umbral Você sabe Que a lei do retorno Ela é implacável Que a gente não quer Para a gente A gente não pode Desejar para os outros Foi isso que eu aprendi Com os espíritos E é por isso Que eles estão Sempre dispostos A nos ajudar E nos corrigindo Principalmente Das nossas falhas Nas nossas falhas Morais Nas nossas falhas Espirituais E vão sempre Nos ensinando Que nós tenhamos Humildade Humildade Viu A gente veja só A gente sempre Explica para as pessoas O que vale A sua fé Mas para que as coisas Dêem certo Na sua vida Sempre vale A verdade Você sabe Que a verdade É que vai Proporcionando a nós Mudanças Para a nossa vida Prosperar Para nós ficarmos Em paz Para nós Acertarmos Quando você vai Em algum lugar Apenas com O olhar da crítica O olhar malévolo Simplesmente Você acaba Não percebendo A ação Dos espíritos Amigos Que estão ali Para nos ajudarmos Se nós permitirmos E a gente A gente precisa Ter consciência Disso Ok Nós respondemos As perguntas O rapaz Perguntou Se responde Das coisas Pessoais A gente vai Respondendo Na medida Do possível Na medida Que os espíritos Vão nos passando Tais informações A gente Vai falando Então a gente Só fala Aproveita A oportunidade Para você Realmente Buscar a sua cura Buscar a sua paz De espírito Buscar um caminho Melhor Para que você Possa Encontrar A sua missão De vida Ou viver A sua missão De vida Porque a missão A gente já tem Assim que Assim que a gente Nasce Bom Estão falando Algumas pessoas Falando Dos parentes Que Suicidaram-se O que você Pode fazer Para ajudar Alguém Que cometeu Suicídio É prece E se você Puder Mantenha Uma vela Acesa Para essa Pessoa Mantenha Se tem Vale dos Corruptos Tem Viu Maria Aparecida Tem sim Eles vão Para o vale Dos suicidas Os corruptos Vão Para o vale Dos suicidas É Vale dos Assexuados É o vale Onde estão As pessoas Desequilibradas Sexualmente Homens e Mulheres Pessoas Que Utilizam-se Do sexo De forma Totalmente Errada Tá Existe Esse vale Onde Os espíritos Ficam Deformados Deformados Em função Do mau Use Do sexo Né Foi Perguntado Sobre o vale Dos abortados Gente Vale dos abortados Vou falar uma coisa Para vocês Quando o espírito Vai reencarnar No mundo espiritual Gente Ele não está Ele não tem a forma De uma criancinha De um bebezinho Ele é um adulto Ele é um adulto Que quer reencarnar E que precisa resolver Seus problemas Como Aquele que vai ser Seu pai Ou sua mãe Normalmente Eles vão reencarnar Já em situações Difíceis Sabe Quando o casal Está com a vida Complicada Sabe Quando ele tem Um compromisso E ele encontrou O pai e a mãe Eles já estão No mundo material Eles sabem O pai e a mãe Sabe Que o espírito Vai reencarnar Isso é combinado Antes De todos Reencarnarem Por isso que o aborto É uma Uma porta fechada Para o espírito Vai reencarnar Ele fica revoltadíssimo Então Normalmente Quando as pessoas Pensam nesse negócio Do aborto É porque eles Colocam na vida Outras prioridades Às vezes a prioridade É casa Às vezes a prioridade Está pagando o carro Às vezes a prioridade São coisas Fúteis Do mundo Então o espírito Ele vai reencarnar O casal Está lá Namorou Engravidou Soube Que está grávida Veja só Aí as pessoas Vão ver O que estava planejado Tem gente Que acha Que filho Atrapalha a vida Ou atrapalha O desenvolvimento Da sua jornada É um grande erro Mas é um grande erro Mesmo Pensar desse jeito É falta de conhecimento O espírito Quando ele Se depara Nessa situação Das dificuldades Do pai E da mãe Não é porque O pai e a mãe Estão Com problemas Por causa do espírito A causa Dos problemas Dos pais Já são as faltas Que foram cometidas Antes dessa vida Já é um processo Cármico Das reencarnações Anteriores Deles Essas dificuldades Que esses casais Enfrentam Nessa situação Não tem nada a ver Se ele vai ter Ou não vai ter filho Que muitas das vezes O nascimento De uma criança É o que ajuda O casal A resolver Os problemas Que eles estão vivendo Seja eles Quais forem Problemas financeiros Problemas materiais Mas a falta Do conhecimento Ou a ignorância Até mesmo A maldade Ou a ganância É o que acaba Fazendo com que O casal Está lá Descobriu Que está grávido Primeira coisa Vamos tirar Essa criança Aproveitar agora Que está ali Com um mês Dois meses Então ele não Pensa Ele pensa Ele está ligado Já ali ao feto O espírito Está acompanhando Toda essa Essa situação Que o casal Está enfrentando E quando O espírito Ele está Cheio de amor Para dar Cheio de amor Para dar aos pais Para ajudar os pais Para tirar os pais Dessas situações Trazidas por eles Nas vidas passadas Que com o nascimento De essa criança A vida toda Iria melhorar Mesmo que Todas as condições Materiais Possam representar O contrário Disso Mesmo que aparentemente A criança Ou o casal Não tenha como fazer Enxoval Às vezes nem moram juntos E não tenha Um tostão furado Às vezes Para poder Comprar as coisas Ou viver Ou às vezes O casal está com Outros planos Por exemplo Tem muitos casos De abortos Que são feitos Por pessoas Que programam Viagens de férias Aí o casal Vai lá Namora A mulher descobre Que está grávida Então para não Atrapalhar a viagem Que às vezes A mulher É um pouco Incomodada Tem problema Com ânsia De vômito Algum mal estar Prefere cometer O aborto Achando que isso Não vai lhe trazer Consequências Então veja só Todas essas coisas São programadas Antes Nada acontece Ao acaso Nada acontece Ao acaso Quando se fala Do vale Dos abortados Veja só Quando o casal Impede Esse espírito De reencarnar Ele é jogado Como descartado Da vida E esse estado De revolta Faz com que ele Mergulhe nas sombras Se vocês Assistiram Um filme Lá O nosso lar Quando o André Luiz Chegou lá Na terra Ele já era esclarecido Chegou na terra E viu lá Que a mulher dele Ou a ex-mulher dele Estava morando Com outro nome Com outro homem Ele não ficou Lá pé da vida E para onde Que ele se transportou Na hora Para o umbral Para o vale Dos suicidas De onde Ele ali Se encontrou A sorte Que André Luiz Ele teve a ajuda De Nossa Senhora Como todos nós Todos os outros Tem E ele acordou Em tempo De fazer qualquer besteira Mas tem muitas pessoas Que retrucam Retrucam Todo tipo de ajuda E fazem Não, agora Eu vou me vingar Esse vale dos abortados É onde estão Os espíritos Que foram rejeitados Uma, duas, três vezes Porque acontece Às vezes Por exemplo Do casal Fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito abortos Do mesmo espírito Do mesmo espírito Do mesmo espírito Que quer reencarnar Aí chega uma hora Que o espírito Se revolta E ele provoca O desencarne De uma Criando uma tragédia Para aquela Que seria a mãe E desenvolve Até uma tragédia Para aquele Que seria o pai Por vingança Porque ele está lá No vale das sombras Sofrendo Deformado Que alguns Chegam lá Do outro lado No vale dos abortados Do jeito que é cometido o aborto Se vocês já puderam assistir Como que se faz um aborto Vocês vão ver O estado que fica O espírito Do outro lado Ele sente todas as dores Sente a mutilação Arrancando os membros E descartando Sabe Embaldes Eles ainda Com o coração pulsando Com o cérebro ali O olhar Está talado Olhando a atitude Dos pais Esse é o vale Para onde eles vão E chegam lá Ainda revoltadíssimo Inclusive Esse tempo atrás O Gilson Ele mostrou um vídeo De um médico norte-americano Né? Sim Você lembra do fato? Lembro Você pode falar? É um médico Que ele Ele era dono De uma clínica Nos Estados Unidos Onde ele tinha feito Milhares De abortos Porque para ele O aborto Era simplesmente Você tirar ali Um pedaço De carne Indesejável Né? E depois de um tempo Ele foi participar De uma dessas Sessões de aborto E aí então Vida contra o aborto Ele realmente Ele entendeu que ele Era uma criança Era um ser vivo E o que ele estava fazendo Nada mais era Do que um assassinato De uma pessoa indefesa Tem também um caso De uma filmagem Que foi feita Onde um médico Introduzia ali As tesouras Através da vagina Da mãe E ia cortando E ia cortando os membros Cortando as pernas Cortando a cabeça Mutilando É um aborto Por dissecação Por dissecação Entendeu? Por que que nós somos Totalmente contra O aborto? Porque se a gente Veja só Se a gente É a favor da vida Não importa A forma com que o espírito Vier Ele sabe Porque ele vem Essas deformidades Quando o espírito Nasce com alguma Deformação É uma escolha Dele É uma escolha Dele Reencarnar Desse jeito Gilberto Você me permite Para que ele Sim? Uma vez o O Eli Saudoso Eli Estava fazendo uma palestra Na casa Não sei se você se recorda E ele falava justamente Do mal Da pessoa abortar E só que ele falava De uma maneira Muito Viemente Muito um pouco Agressiva E o Ramires Chamou No altar Por duas ou três vezes O Ramires falou Para ele Olha vai lá e palestra Diferente Você está falando errado Vai lá e fala Diferente Ele não entendia E na terceira vez O Ramires explicou Que os abortados Estavam ali E as mães Que os tinham abortado Estavam aguardando Atendimento Então ele teve que voltar E falar justamente Do amor Do perdão Porque aqueles espíritos Ainda guardavam Muita revolta O espírito Gente Quando ele precisa Reencarnar Quando ele vem Com alguma deformação Normalmente É um ser Muito inteligente Extremamente inteligente Usou a inteligência De uma forma Errada Errada E ele precisa Ficar num ambiente Para receber A vibração E os cuidados Do amor De uma família Por isso que eles Têm poucos movimentos E criam A dependência De outras pessoas Para eles aprenderem A desenvolver A paciência Desenvolver O amor Desenvolver A convivência Entre a família Há casos Gente De Por exemplo Foi perguntado A questão de adoção Veja só O que que é adoção? Muitos Veja só Não sabem Que a adoção Na verdade É a reintrodução De filhos Rejeitados Nas encarnações Anteriores Então para evitar Que cause Problemas Da rejeição Dos pais Ao encontro Daqueles filhos No ventre Por isso que algumas Mulheres não conseguem Ser mães E acabam Tendo que adotar Justamente Elas não estão Adotando um ser Que é diferente Mas normalmente É um ser Que vem Ao seu Ao seu lar Justamente Para se recompor A família Que ele abandonou Ou que foi abandonado Pela família Tá É a reintrodução Do ser A família Por isso que Muitos das pessoas Que são Adotadas Elas não conseguem Se entender Com os pais Que os adotou Por causa disso Essa rejeição Ela vem Das encarnações Anteriores Por isso que a misericórdia Divina Permite Que haja Esses Reencontros São atos Atos de amor Para poder resolver As situações De cada um De cada um Nas suas vidas Como é perguntado No caso De estupros Estupros São casos Delicadíssimos De Reencontros E de que De espíritos De todos Os que estão Envolvidos De problemas Que aconteceram De mais de mil Dois mil anos De muita agressão Física Que sofreram Ou que fizeram E que Reencarnam Escolhem Essas formas De reencarnar E muitas das vezes Quando acontece De serem assim Filhos de estupro São colocados A adoção Justamente Pelo compromisso Espiritual Kármico Onde estão Todos envolvidos Nada Justifica Nada Justifica O estupro Nada Justifica Que a pessoa Com esse desequilíbrio Agir desse jeito Mas a misericórdia Divina Ela aproveita Essas oportunidades Que são Da violência Humana Para poder Trazer algum bem Aqueles que Reencarnam Desse jeito O aborto Somos contra O estupro Eu acho que Não tem coisa Pior Para uma mulher Ser tocada Desse jeito Se usar Camisinha É aborto Não Não é aborto Vou falar uma coisa Para vocês Quando o espírito Ele precisa Reencarnar Ele vai Reencarnar De qualquer jeito Mesmo A mulher Tomando Anticoncepcional Mesmo O homem Colocando Até Calçadinhos No pênis Quando ele vai Reencarnar Ele reencarna Ele arrebenta Com aquela Camisinha E vai Nascer Você pode Ter certeza Uma única Vez Que acontecer Isso Ele vai Reencarnar Quando acontece Por exemplo De Aborto Espontâneo Nós falamos Isso Esses dias Aborto Espontâneo É quando O espírito Às vezes Tem várias Situações É quando O espírito Ele Só tem Aquele Período Para cumprir Aquele Período Às vezes Faltavam Alguns Meses Para ele Cumprir A jornada Anterior Dele Chamam-se De Reencarnações Complementares Ou Quando o espírito Fica apavorado E desiste De tomar Tá Gravidez E aborto De um estupro Mesmo assim Deveria deixar Reencarnar Nada Justifica O aborto Normalmente Tem casos De aborto Em casos De estupro Que acontece Pelo próprio Namorado Às vezes Pelo próprio Marido Ou de alguém Da própria Família São os Desequilíbrios Que Cada pessoa Tem Que precisam Ser corrigidos E que não Precisaria Acontecer Nada Daquilo Poderia Ser feito De uma Forma Natural Para que o espírito Pudesse Reencarnar A lei brasileira Inclusive Diz que se a criança For fruto De um estupro A mãe pode Deixar Para uma instituição Por exemplo Cuidar Mas não precisa Você tirar a vida Da criança Exatamente Entendeu Como é Cássio Quando a pessoa Quer ser mãe Gente Vale tudo Vale Vale Inseminação Artificial Vale Porque Normalmente Quando a pessoa Não quer De forma Alguma Numa Encarnação Ter filhos Você sabe Que ela Causa Um bloqueio No próprio Perispírito Dela Que depois Ela volta Para poder Corrigir Tem muitos Casos Das mulheres Têm sérios Problemas Intrauterinos Em função Das reencarnações Delas Então gente Inseminação Artificial Também não Está errado Não está Errado Gilberto É evangélico Pode ser espírita Também Ser evangélico Pode ser espírita Você sabe Gente Eu sempre falo Para as pessoas Eu gosto De estudar E de aprender Por isso Que a nossa Casa Visual Chamou a vocês Nossa casa É ecumênica Ecumênica Nós estudamos Nós queremos Aprender A Joana Dark Teve um aborto Espontâneo E nunca mais Teve filhos Por quê? O aborto Espontâneo No seu caso Foi porque O espírito Só tinha aquele Período Para ele Cumprir Com a missão Dele Só que Por causa Dos problemas Vividos No passado Você mesmo Nessa vida Você Se programou Para não ter Mas na sua próxima vida Você pode ter certeza Vai ter uns oito Dez filhos Loucura Pode esperar Às vezes Nós nos preparamos Numa vida Numa vida Veja só Para Melhorarmos Na outra Tá Foi falado ali Perguntando Sobre Gravidez Embrionária Veja só Essa É uma forma Só que você tem Sabe Vale tudo Para nascer Que se acontecesse Viu Juliana De Do espírito Às vezes For ocupar O seu útero Talvez Ocorresse A rejeição E o espírito Sabe por que Que tem que ser Feito ali Nessa região É para se tomar Mais cuidado Preservar mais Para que a mãe Não tenha Nenhum tipo De reação Negativa Ou Ela repouse O tempo todo Ela repousa O tempo todo Até o fim Da gestação E o nascimento Do filho Tá Tem casos Desses abusos Abusos sexuais Veja só Isso aí gente São inimigos Inimigos Que reencarnam E se encontram Homem e mulher Inimigos Tá bom São inimigos E quando reencontram Um quer se vingar do outro Esses casos Por exemplo De estupros São inimigos Espirituais Que estão Que se encontrar E que infelizmente 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 Acontece Essas situações E que no caso Às vezes Coloca-se Mais um ser Que eu vou falar Que ninguém é inocente De nada Não existe Ninguém é inocente Todo mundo Tem Uma parcela De culpa Todo mundo Que reencarna Viu Aline Aline Que até estupra Em crianças Vê só Crianças Vou falar Para vocês São espíritos Antigos Que estão Reencarnados Nada Justifica A ação Desequilibrada Dessas pessoas Que abusam De crianças Nada Justifica Nada Justifica Se as pessoas Deveriam ser presas E levadas Para fazer tratamento Para fazer tratamento Criança e sexo Na infância Está errado Sexo Na criança Está errado Quando se é criança Quando se está Com a adolescência Entrando na adolescência Cabe aos pais Cabe aos pais Levarem a orientação Sexual A seus filhos Meninos e meninas Pais Mães e pais Tem que Ensinar Seus filhos É muito errado Isso Sabe Sexo E com criança É mais do que errado Se tiver alguma palavra Mais do que errado É isso Tá Pedofilia Estupro Gente Tem cura Tem cura Normalmente Essas pessoas Depois reencarnam Com deformações Nesses órgãos Pessoa que estupra Morre Estuprador Ele desencarna Vai para o umbral Lá no umbral Tudo aquilo que ele fez Vão fazer com eles É como você ir Para essas penitenciárias Depois de lá Eles são levados Aos hospitais E ele escolhe Reencarnar Com esses membros Atrofiados Principalmente Os homens Os membros Atrofiados Ou Sem esses membros Para não cometerem Tais delitos mais Porque eles sentem vontade Mas Não tem como fazer É a forma de ajudá-los A com que eles sejam Reintroduzidos na sociedade Isso é eles Lá no mundo espiritual Que se preparam para isso Fica grávida Veja só Vou falar uma coisa Para vocês Posso falar de mim Gilberto Pessoal Eu nunca usei preservativo Minha Renata Nunca tomou Anticoncepcional Nunca Nunca tomou Anticoncepcional Sabe que Reencarnam Com a gente Reencarnam Com a gente Veja só Aqueles que tem compromisso Com a gente Não cai ninguém Ninguém de paraquedas Ninguém vem Sabe Sem que esteja Realmente compromissados Por exemplo Eu tenho quatro filhos Tive dois filhos Com a minha primeira mulher A Francisca E dois filhos Com a Renata Tive quatro filhos E eu olho para eles Eles sempre estiveram Juntos comigo O Enzo Que tem 11 Vai fazer 11 anos A Vivian Que tem Trinta e tantos anos Que já é mãe Que já é mãe Viu Aline Não tem problema Inseminação artificial Não tem problema Mas veja só Para você que quer ser mãe E não consegue Experimente ser mãe Do filho dos outros Ajude outras crianças Experimente ajudar Tá Experimente ajudar Seu José de Oliveira O homossexual Foi pessoa que sofreu Abuso de outra encarnação Não Não Normalmente O homossexual Ele tem algum Ele está procurando Uma referência Masculina ou feminina Ele está procurando Uma referência Então ele procura Se ele Procura uma referência Masculina Normalmente Tem algum problema Com o pai Ou com a mãe Mas normalmente Algum problema Com o pai Não consegue se dar Com o pai Ou não conseguiu Se entender Com o pai São pessoas tímidas Que tem Às vezes Vontades Tem vontade De se comunicar Tem vontade De falar Tem vontade De fazer E não se sentem À vontade Dentro da própria casa Com a própria família Então eles vão procurar Alguém que Os aceite Os ajude Os entendam E convivam com eles Viu Tem muita gente Que faz Laqueadura Faz isso Faz aquilo Eu penso Veja só Aqui Nada disso É necessário Nada disso Né Lourdes Eu tive um aborto Depois um filho E o espírito É o mesmo Então é isso Que acontece Está bem Estamos entendidos Sobre esse assunto Gravidez Sem feto Veja só É quando A mãe No seu íntimo Ela está buscando A aproximação Com o espírito Que vai reencarnar Então ela O organismo dela Cria as condições Ou seja Ela exala Essa vibração E o cérebro Produz os efeitos Isso é uma forma Até De trazer A aproximação espiritual Até ela Do espírito Que vai reencarnar Sabe aquele negócio Pode vir Que o ninho Está pronto Pode vir Que eu vou te receber Tá bom Lembrando sempre Né Gilberto Que a criança Ela vem Quando há uma autorização Dos pais Em recebê-la Na terra Né É uma preparação Do espírito No plano espiritual E uma criança Não vem ao acaso Nem erra a família Né Exatamente Ninguém nasce Em lugar errado Problemas na gestação Veja só É Provocado Alguns são Relaxos na saúde Tá Relaxos na saúde Tem cuidado na saúde Outros São rejeições Do passado Das reencarnações Passadas Nas reencarnações Passadas Tá Por isso que Às vezes tem que fazer A gestação Com cuidado Faça a gestação Com cuidado E se você Quer ser mãe Já falei Gente Simples Comece a ajudar Sabe o que Jesus ensina? Gente Faça os outros O que quer que façam Pra ti Quer ser mãe Não consegue ser mãe Simples Ajude uma criança Adote uma criança Por exemplo Tem nos orfanatos Nas creches Tanta criança Que precisa de tanta coisa Tantas organizações Que ajudam Crianças Por que que você não ajuda Uma criança? Por exemplo Por que que você não dá Uma cesta básica Pra uma família Que tem criança Você quer ter filhos? Quer ter filhos? Se prepare pra isso Cria vibração Não você preparar Um quarto Fantasioso Mas Você criar Uma condição Vibracional Atraindo Esses espíritos Até você Ok? Mas ectomia Gente É fácil Até de se desfazer Entendeu? É fácil Até de se fazer Foi perguntado Sobre barriga De aluguel O que que são Barriga De aluguel? O espírito Precisa reencarnar E ele precisa Ser colocado Em tal família Como existe Alguns problemas Reencarnatórios Que às vezes Impede o pai E a mãe De Conceber Conceber Então o que que se faz? Se faz Se pega lá O espermatozoide Se pega o óvulo Faz a fecundação E pode ser gerado Numa outra barriga? Pode Só que esse é o tipo De coisa Que não deveria Ser cobrado Não se deve Cobrar Para essas coisas Se deve fazer Por amor Para que na próxima Vida Não venha estéreo Tem casos De homens Estéreis E mulheres Estéreis Que justamente Abusaram disso Fizeram Usaram Esse negócio Ser pai e mãe De forma errada E cria vínculo Também Não é Gilberto Com a família São vínculos criados Então Precisa juntar Todo mundo Vem na minha barriga É meu Então Mas gente Para vocês saberem Existe um compromisso Dentre aquele Que é a barriga De aluguel De aluguel Que ninguém Ninguém É isento Será que a gente Pode falar Que às vezes Essa barriga De aluguel Por exemplo Pode ter sido Uma enfermeira Que induziu O casal Ao aborto Será que a gente Pode falar Isso no ar Tem algum problema Se falar Gilson Não Não Tem que ser dito É Só que tem que falar Que barriga de aluguel São pessoas Que no passado Induziram as pessoas Ao aborto Ai Jesus Então tá Então vou falar Posso falar? Então gente Barriga de aluguel É isso E a misericórdia divina Daquela que Instigou o aborto De ceder Porque prejudicou Aqueles que foram Induzidos A cometerem o aborto Então já tá falado Só podia mudar o nome Né? Lugar de barriga De aluguel Né? É gente Essa é uma oportunidade Misericordiosa Sabe? E às vezes Quem fez isso Você pode ver Que desaparece Né? E às vezes Logo em seguida Desencarna Às vezes Desencarna No parto Ai Jesus De Nazaré Tenha piedade Nossa Você é linchado Mas A gente tem que Já que os espíritos falham Eu também não sabia disso não Tá bom? Aprenderam mais uma? Então gente Mesmo Veja só Se o médico falar Na sua gestação E não se culpe Viu? É um grande erro A pessoa se culpar Olha Seu filho Vai nascer Com problema Assim Assim Assado Já teve muitos casos Né? As mulheres Virem aqui As mães Virem aqui Né? Com aquele barrigão O médico Falou Que meu filho Vai nascer Assim Assado Com problema Assim Assado Aí vem Faz tratamento espiritual Né? Então pessoal Os médicos São bons médicos Mas eles não Sabem Dos compromissos Espirituais Que estão Aí O que fazer Para o espírito Abortado Nos perdoar Caridade Faça o bem Peça perdão Tem um livro Que se chama Perdoa Tem um livro Que se chama Perdoa Vai fazer o bem Mostra Que você Mudou Mostra Que você Mudou Você emprestou Dinheiro Para alguém Fazer aborto Meu Deus Do céu Por que você Não emprestou Dinheiro Para mim? Eu ia te pagar De volta E você Não ia contrair Um karma Mas você Não tem Que ficar Com raiva Da pessoa Também nem Raiva De você O que você Tem que fazer Agora Faça caridade Faça caridade Com o mesmo Valor Com que você Emprestou Para fazer isso Ajude Uma criança Que precisa E dedique Ao espírito Dedique essa caridade Ao espírito Que foi Abortado O vale Dos abortados Tem aquele livro Do Deixe-me viver Do Luiz Sérgio Deixe-me viver Já que vocês Querem se inteirar Do assunto Aqui Deixe-me viver Experimente ler Você vai saber Muita coisa Então pessoal Eu vejo Que teve Muita gente Muita gente Aí que está Pensando Nas coisas Que Forçou a barra Forçou a barra Para provocar O aborto Vocês sabem Que eu vou falar Uma coisa Para vocês O aborto É a principal Causa De morte No Brasil Vocês sabiam Diz Morre-se Mais gente Abortada Mais Do que Qualquer outra Coisa Sou enfermeira Então Quando você Estuda Por exemplo Para ser médico Para salvar vidas Faz um juramento Você faz um juramento Quando você estuda Para ser enfermeiro Para curar Pessoas Então a gente Não deve De forma alguma Usar mal A profissão Não é porque Eu sou açougueiro Que eu vou Entendeu? Sai matando as pessoas Esquartejando as pessoas O enfermeiro É aquele que cuida Dos enfermos Você sabe Que quem cuida Quem realmente cura São os enfermeiros Os médicos Dão um diagnóstico Descobre as doenças Mas quem vai lá Remedinho Remedinho Olha lá A hora do remédio São os enfermeiros Missão Maravilhosa Enfermeiros Esses auxiliares Todo o campo Da medicina A gente estuda Estuda justamente Para salvar vidas Salvar vidas Depressão Pós-parto Gente São carmas 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 Dos espíritos Envolvidos No qual Após a criança Nascer A mãe Ou o pai No caso Desce todo Arrependimento Porque Traz as vibrações Todinha Quando reencarna O espírito Traz as vibrações Do que ele Veio fazer E como as vezes São processos Reconciliatórios Difíceis Gera-se Esse arrependimento Tem muitos casos De mães Que as vezes Tentam até Matar O próprio filho Uma rejeição Bem grande Por causa disso Carmas Ou seja Inimigos Que antes De ambos Reencarnarem Escolheram Nascer juntos Então tá Já que nós Somos inimigos Se reencarnar Como mãe e filho Vai dar certo? Vai Vai dar certo Se reencarnar Como pai e filho Vai dar certo? Vai Vocês entenderam Foi o senhor Hendrick Se eu não me engano Que comentou Não sei se foi o Diego É por isso Que está havendo Um esvaziamento Lá do umbral Pois é Todo mundo Que precisa Reencarnar Está reencarnando Certo? Bom gente Eu espero que Né senhor Diego Nosso Deus Nosso pai Que Deus nos perdoe Que Deus nos perdoe Das barbaridades Que nós já fizemos E que nessas vidas Agora Nós estamos tendo A oportunidade De saber E sabendo Não errar Mais É importante Gente Falar uma coisa Para vocês Você errou Tá bem Ponto Comece agora A trabalhar Para corrigir O erro Não lamente O erro Mas Se cometeu O aborto Ajude Outra criança Ajude Que quando a gente Desencarna Nós vamos encontrar Com todos eles Sem Sem sombra De dúvidas Então veja só Se você errou Errou Cometeu erro Não sabia Ignorante No livro Inclusive Nosso Lar Né No livro Nosso Lar Tem lá no caso Uma passagem Que deveria ter colocado No filme Acho que lá Deveria ter colocado Quando falou Nosso Lar Onde estava André Luiz De Clarencio Lá no alto Lá Aí lá Tinha uma mulher Da de fora Pedindo para entrar Implorando Para entrar Deixe-me entrar Deixe-me entrar O Clarencio Vai entrar não Onde ela disse Pô Clarencio Larga-me onde você é mal Vamos lá abrir a porta Para ela É André Luiz Né Fala assim Por que que não vai Deixar ela entrar Aqui não é uma casa De caridade Não tem que acolher Todo mundo Né Exatamente Aí o Clarencio Falou assim Olha bem Presta atenção Presta atenção Olha lá Aí foi aparecendo Umas manchinhas Em volta Lá do corpo dela Aí André Luiz Fixou o olho E viu Tá no livro Nosso Lar Viu gente Aí o Clarencio Falou Essa mulher Ela era um vampiro Ela era enfermeira E todos aqueles pontos Lá que apareceram Foram a quantidade De abortos Que ela cometeu Então veja só Se você já errou Tudo bem gente Comece a corrigir Comece a corrigir Nunca deseja o mal De ninguém Outra coisa Gente Muitos desses Karmas familiares São de pessoas Que desejaram o mal Para os outros Babado Né Suzy Babado Não entra Não entra nessa Não riam Da desgraça Dos outros Gente Olha Cada vez que eu vejo Ali né Na internet No face Eu vejo as pessoas Rindo Debochando O trecho Tá O trecho Capítulo 31 Vampiro 31 e 32 Do nosso Do livro O Gil Sóçou aqui Nosso lar Capítulo 31 E 32 Que fala Deste caso Eu vejo as pessoas Demonstrando Uma Uma certa Alegria Mórbida Sabe De ver a desgraça Alheia É muito triste Pessoas Aparentemente Boas De coração Aparentemente Aparência E como as aparências Engano né Paula Nunca li Nem vi O filme Ô Paula Em Cláudia Manfred Minha filha Adotada Não consegue Falar a palavra Mãe Pois é Mas a mãe É você Desde a outra Encarnação Houve Essa separação Abrúpida Tá Pra quem já Abortou Gente Que eu estou Falando pra vocês Justamente isso Começa a fazer o bem Tantas crianças Precisando de ajuda Você nem precisa Veja só Viu Cláus Você talvez A pessoa Talvez Nem tenha Condições De adotar Alguém Mas Você pode Ajudar Na educação Você pode Ajudar Com tudo Que estiver Ao alcance Ajude Uma criança Ajude Uma criança Apadrinha Uma criança Isso Apadrinha Ajude 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 Não espera Chegar No mundo Espiritual Pra você Ver que Você poderia Ter Corrigido Nessa Vida Agora Isso Apadrinha Apadrinha Uma criança Faça Faça Caridade Que depois Na próxima Encarnação Vocês voltarão Juntos Mas aí Se prepare Viu Sabe Esses filhos Que cobram Os pais Acusam Os pais Por tudo São esses Casos Que foram Rejeitados Alguns Abortados Que já Conseguiram Nascer Conseguiram Nascer Mas se Tornam Verdadeiros Cobradores Dos seus Pais E às vezes Os pais Não têm Força Às vezes Os pais Não têm Forças Nem de educar O filho Deixa o filho Às vezes À vontade É tanto Sentimento De culpa Que às vezes Os pais Têm Que não Conseguem Dizer Uma palavra Sequer Aos Aos Filhos Então Se sente Arrependido O caminho É esse Tá O caminho É esse Nada Como A caridade Para nos Ajudar A resolver Essas situações Tá bom Entenderam Gêmeos Gêmeos É quando Os espíritos Disputavam As mesmas Coisas Queriam As mesmas Coisas E agora Reencarnam Assim Para Trabalhar Igualdade Em tudo Espíritos Adversos Que reencarnam Juntos Com compromisso Um com o outro Então Ficam Muito Ligados Um ao outro Você sabe que Quando vão Reencarnar Gêmeos Eles demoram Quase o dobro Do tempo No mundo espiritual Para reencarnar Para não falharem Na encarnação Então um Tá ali Apoiando o outro Sempre O que um sente O outro sente Para justamente Não se desviarem Da missão Mas também Quando são Para ser doidos Também Te destrambelham De vez Quando são Gêmeos Não parecidos Não são parecidos É que são Compromissos Diferentes Aí cada um Vai seguir Sua vida Mas Mantenha Uma ligação Mais forte Do que com Os outros Irmãos Pelo processo De gestação E amor Aos pais Esse é o Adão Celso Quando o filho Não escuta Os ensinamentos Dos pais É porque Esses filhos Foram Pessoas Rejeitadas Em encarnações Anteriores E agora Os pais Querem Se desviar Do caminho Erraram Que os pais Foram negligentes E dentro Dessa negligência Os filhos Acabaram Se perdendo Então os filhos Voltam Como cobradores E acusadores E os pais Tentam ensinar E os filhos Não querem nem saber Aí vale o que? A paciência A persistência E o amor A paciência A persistência E o amor Para poder ajudar Esses filhos A reencontrarem O caminho Sabe quando você planta Uma semente E essa semente Não vinga? Você planta outra Aí ela não vinga Você vai plantando Semente Vai plantando Vai plantando Vai plantando Que conseguirá Fazer com que Acenda o amor Acenda a responsabilidade Está bem? Pílula anticoncepcional É um aborto? Não Não é um aborto Apenas você vai Se você tiver compromisso De tomar essa pílula Para sempre Nunca quiser ter filhos Você se prepara Que na próxima encarnação Você vai nascer Sem útero Ué Vai nascer com problema Vai querer ter E não E não vai ter Ué Você se lembra O que eu falei Para vocês Na mão Aqui Tem as linhas Aqui Desse lado Aqui Quantos filhos Você vai ter Não é o que eu falei Para vocês É só vocês Olharem Tem gente Que quer ter Um, dois, três Quatro filhos Cinco, seis Filhos Né Juvenice Ué gente Verdade Seja dito Cirurgia plástica Gente Cirurgia plástica É Quando ela é Reparativa Não tem problema Algum não Agora quando é Excesso de vaidades Excesso de vaidades Gente Toma cuidado Provoca Deformação Tá Excesso de vaidade Agora se você Dá aquele Tem nariz Torto Quer consertar O nariz Também não tem problema As mulheres Às vezes Têm problema No busto Também não tem problema Desde que Se transforme Não transforme Nessa cirurgia Plástica Sei lá Num playground Alguma coisa Assim Sabe Querer Que o corpo Viva eternamente Não gente É o espírito Que é eterno Então se você Querer fazer Uma cirurgia Plástica Por correção Problemas Não tem problema Não tem problema Tem gente Que nasce Nariz daquele jeito Às vezes Nasce com Orelha de abano Nasce Com os olhos Esbugalhados Sei lá Né Tem pessoas Que mudam A sua forma física Para querem Se aparecer Com bonecos É então Quando você Começa a mudar Demais a aparência Você se prepare Sabe Assim Por excesso De vaidade Noutra encarnação Você vai nascer Feio que só E não vai ter Concerto Verdade Tem gente Excesso De vaidade Gente Enteados São filhos Boa pergunta São Enteados São filhos Das encarnações Passadas Cujo casal Se separou No passado Nessa vida Se juntou Viu Enteados É isso No passado Vocês tinham Uma família Se separaram E rejeitaram Os filhos Nessa vida Cada um Casou Para resolver Os problemas Cárnicos Aqui e aqui Aí vocês Se juntaram Aqui Vieram os filhos De um casamento De outro São todos Filhos Todos São filhos Essa palavra Enteados É muito feia São filhos Eita vida As coisas A gente Foi buscar A origem Das coisas Né Sandrinha Ué tem gente Que nasce Com o nariz Torto É fazer o que Tem que consertar Tem gente Que faz cirurgia Plástica Sabe como é que faz Cirurgia plástica Né Gilson No nariz Mas deixa o nariz Como está Gente Não mas tem gente Tem problema Para respirar Eles quebram o nariz Né É uma marretinha Né O Eli O Eli Ferreira Fez cirurgia No nariz Afiliados Que são afiliados Olha o nome Já né O nome já fala Né Afiliados Gente Então Não existe Enteados E as vezes Quando o enteados É cobrador Você imagina O porquê Que ele está cobrando Hein Imagine Imagine O que que ele está cobrando Mais uma pergunta Sobre divórcio Gente Você não tem problema Em se divorciar Mas não transforme O seu ex-companheiro Ou sua ex-companheira Numa inimiga Não transforme Gente Não transforme Se você vai se separar Separa Sem problema Sem problema Mas não Crie Um inimigo Ok Não crie Um inimigo Tome cuidado Com isso É melhor É melhor Você Resolver Essas questões Em paz Em paz Tá bom Isso me deu certo Com o marido Com o marido e mulher Vira colega Vira amigo Se tiver filho São pai dos dois Tendo filhos Tendo filhos Não façam Não façam isso Não criem problemas Para sua próxima encarnação Não crie problema Há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo que a gente Vem avisando isso Gente Não crie problema Para sua próxima Encarnação Mãe super protetora É aquela É aquela que abandonou Os filhos E que não quer mais Errar nessa vida Muitas lições Não é mesmo Quanta coisa Nós temos Para aprender Graças a Deus Eu sempre dou Graças a Deus Por saber Que eu ainda tenho Muita coisa Para aprender Já pensou Se você se imaginar Sabe chão Sabe tudo Que graça Teria a vida Que o prazer Da vida É você aprender Lições novas A todos os instantes Não é mesmo Então olha só Espiritualidade Ela vai estar Sempre nos munindo De mais e mais Conhecimento Mais e mais Conhecimento Sabe aquela frase Que diz Quanto mais sei Mais sei Que nada sei Não é mesmo E a verdade Quanto mais você aprende Mais você olha E fala Caramba Eu ainda tenho Muito a aprender Graças a Deus Esta é a proposta De todo o trabalho Dessa casa O templo Maria Santíssima É uma casa espiritual Espiritualista Ecumênica Que tem a proposta De trazer A libertação Pelo conhecimento Do mesmo jeito Que fez Jesus Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém chega ao pai Se não por mim Em sua coerência Ele diz Conhecereis as verdades E as verdades Vos libertará Então quanto mais O conhecimento Mais liberdade Nós temos De todas as dificuldades Quando eu cito aqui Liberdade É que Um problema Que nós enfrentamos Seja em qual área for Ele Esse problema Nos aprisiona Cria-se Uma prisão Não é Se eu tenho uma doença Aquela doença Me limita Então estou preso Aquela situação Se eu tenho um problema Com um filho Que está nas drogas Também me limita Como é que eu vou ser feliz Sabendo que um filho meu Está com problemas De drogas Então são Prisões E como se livrar Dessas prisões Pelo conhecimento E esse conhecimento É trazido Do mundo espiritual Para nós Que somos espíritos Encarnados E quanto mais Você conhece Mais forte Você se torna Mais livre E mais capaz De solucionar Todas essas Dificuldades Essa é a proposta Da casa Nunca essa casa Teve o objetivo De criar débitos Ah, precisamos Aumentar os nossos Adeptos Nada disso Nada disso Não Propósito do Templo Maria Santíssima É levar até você A espiritualidade Para que você Desperte Essa força espiritual Que você tem Por isso que Estamos aqui 24 horas 24 horas Atendimento Dessa casa Acontece Nos quatro horários De manhã De tarde De noite Então olha agora Eu te convido Para que você Acompanhe o evangelho O evangelho De Jesus Mas de uma forma Diferente Uma forma Diferenciada É a leitura Que foi feita Por Paulo de Moraes Do livro Os quatro evangelhos Revelação Da revelação O livro De Jean-Baptiste Roustan Que nos traz Uma visão Muito mais ampla Dos ensinamentos De Cristo Jesus Trazidos ali Pelos quatro evangelistas Então preste atenção Tá bom Daqui a pouco Nós voltamos Preste atenção Nessa leitura E procura anotar Qualquer que for a dúvida Anota Tá certo Até já Passamos A apresentar Os quatro evangelhos Revelação Da revelação Jean-Baptiste Roustan Narração Paulo de Moraes Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 19 Versículos 1 a 12 Evangelho de Jesus Segundo Marcos Capítulo 10 Versículos 1 a 12 A questão do divórcio Tendo acabado De dizer estas coisas Jesus deixou a Galiléia E foi para os confins Da Judéia Além do Jordão Seguiram-no Grandes multidões E ali curou ele Os doentes Dele se acercaram Os fariseus E para o tentarem Lhe perguntaram É lícito a um homem Repudiar sua mulher Por qualquer causa? Respondeu Jesus Não tem deslido Que o Criador Desde o princípio Os fez homem e mulher E disse Por esta razão O homem deixará seu pai E sua mãe E se unirá A sua mulher E os dois Se tornarão Uma só carne Assim Já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus a juntou Não separe o homem Replicaram-lhe Por que então Mandou Moisés Da carta de divórcio E repudiar a mulher? Jesus respondeu Por causa da dureza Do vosso coração É que Moisés Vos permitiu Repudiar vossas mulheres Mas não foi assim Desde o princípio Eu vos digo Que aquele Que repudiar sua mulher Salvo em caso De infidelidade E casar com outra Comete adultério E o que casar Com a repudiada Comete adultério Aquele que repudiar Sua mulher E casar com outra Comete adultério Contra a primeira E se ela repudiar Seu marido E casar com outro Comete adultério Disseram-lhe os discípulos Se tal é a condição De um homem Para com a sua mulher Não convém casar Mas Jesus respondeu Nem todos podem aceitar Este conceito Mas somente Aqueles a quem foi dado Porque há eunucos Que nasceram assim Há outros A quem os homens Fizeram tais E outros há Que se fizeram eunucos Por causa do reino dos céus Quem pode aceitar isto Aceite-o Número 231 Já vos demos Algumas explicações Sobre a união do homem E da mulher Chegou o momento De as completarmos Em resposta Às duas questões Que sucessivamente Lhe propuseram Os fariseus Jesus Dando aos homens Um ensinamento Se externa De modo velado Sobre a união Do homem E da mulher Do ponto de vista Da lei divina E do das leis humanas Das leis civis Respondendo À primeira pergunta Que lhe dirigiram Nestes termos É lícito ao homem Repudiar sua mulher Por qualquer causa Diz ele Aos fariseus Não tem deslido Que aquele Que no princípio Criou o homem O criou macho E fêmea E que disse Por isto O homem Deixará pai e mãe E se unirá A sua mulher E serão dois Numa só carne E acrescentou Assim Já não são dois Mas uma só carne Não separe Pois o homem O que Deus uniu Proferindo Essas palavras Jesus atendia Ao presente E preparava O futuro Só como Consequência E efeito Da depuração Moral Da humanidade Elas Se cumprirão Integralmente Por enquanto Continuam sendo Palavras Ditas Para o futuro As forças Da civilização E do progresso Vos tem preparado Para essa obra De depuração Moral O progresso Se operou Penosamente Lentamente Mas operou-se Aproximam-se Os tempos Se bem que Estejam ainda Muito distantes Em que o homem Não mais Terá que Separar O que Deus Uniu Cada Revelação Como sabeis Apropriada Sempre ao estado Das inteligências E as necessidades Da época Tem por objetivo E por efeito Servir ao presente E preparar O futuro O véu Que cobre Cada uma Delas Tem que ser Sucessiva E progressivamente Levantado Pelas que se Lhe seguirem Assim A vossa Humanidade Foi dado O que ela Então Podia Suportar Dá-se-lhe Atualmente O que suportar Ela pode E o que puder Ir suportando Lhe irá Sendo dado Na proporção Do desenvolvimento Do seu progresso Moral E intelectual Até ao dia Em que Jesus Vosso protetor Governador E mestre Espírito da Verdade Como complemento E sanção Desta Vô-la vier Mostrar Sem véu A revelação Que trazemos Vos vem Explicar E tornar Compreensíveis Em espírito E verdade O sentido E o alcance Das palavras Do Cristo Já vos fizemos Notar O caráter Emblemático Da criação Segundo o livro Gênesis A formação Do homem E da mulher Saindo uma E outro Das mãos Do criador Como das Do oleiro Saem as estatuetas De barro É apenas Um emblema Representativo Da união Íntima Do macho E da fêmea Figurou-se Que só os dois Foram criados A fim De se não Separarem Moisés Por intuição E revelações Mediúnicas Conhecia A origem Da alma Inspirado E guiado Pelos espíritos Superiores Revelou Veladamente O que sabia Da origem Humana Apresentando O homem E a mulher Como saídos Das mãos Do criador Dava Maior Importância Que era A obra Que era A queda Dos dois E rasgava Imensos Horizontes Ao desejo De coisa Melhor Dizendo Que Deus Criou A sua Imagem O homem E que o Criou Macho E fêmea Realçava-os A seus Próprios Olhos Dava-lhes A aspiração Do bem A consciência Do que Poderiam Ser Ele Ele Conhecia Repetimos A origem Da alma Sabia Que esta Saída Pela vontade De Deus Do princípio Universal Tem que chegar Progredindo Incessantemente A um estado De pureza Que por assim Dizer A assimila Ao criador Lembrando As palavras Emblemáticas Do livro Gênesis E acrescentando Assim Já não são Dois Mas uma Só carne Não separe Pois o homem O que Deus Uniu Jesus mostra O caráter Da indivisibilidade De que segundo A lei divina Se deve Revestir A união Do homem E da mulher Para cumprirem Os dois Em comum Unidos Os corpos E as almas Todos os deveres Decorrentes Dessa união Na peregrinação Terrena A lei divina Não é somente De ordem material É também De ordem moral O casamento Sob o ponto De vista Da natureza Humana Não é mais Do que a união De dois corpos Para a reprodução Não se entreguem Eles ao deboche Não se maculem Sofram A ação Das leis Animais Da natureza A que pertencem E a justiça Do senhor Não os atingirá Mas Ao lado Da lei divina De ordem Material Que instituiu A união Livre dos sexos Para cumprimento Da de reprodução Em todos Os reinos Da natureza Está a lei divina De ordem Moral Isto é A lei do amor Que vedes A se executar A se executar Em todos Os reinos Da natureza De acordo Com a do progresso No reino animal Observareis Aquela lei Afirmando-se Primeiramente Sob a forma Da promiscuidade Depois Pentateuco Portanto Da bíblia sagrada Em seu capítulo Segundo Versículo 24 A união Do homem E da mulher Virá a ser Ao mesmo tempo Livre E indissolúvel De conformidade Com o sentido Que em espírito E em verdade Tem aquelas Emblemáticas Palavras Do Gênesis Lembradas Por Jesus Aos fariseus Tal união Virá a ser Ao mesmo tempo Livre E indissolúvel Perante Deus De acordo Com a lei natural Pela união Inalterável E solidária Dos corpos E das almas E dará Livremente Frutos De justiça E de castidade Sob a ação Da lei do amor Praticando Os dois Que assim Se unirem Ambos Criaturas Independentes Livres E responsáveis Todos os Deveres Que lhes Impõem Tanto o estado Conjugal Quanto a paternidade E a maternidade Com relação Aos espíritos Que encarnarem Como seus filhos Para se submeterem A novas provas Acompanhe no próximo programa Mais um trecho De os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean-Baptiste Rostam Como é importante estudarmos O evangelho É fundamental Mais do que importante É fundamental O alicerce O alicerce De qualquer religião Tem que ser Os evangelhos De Jesus Os quatro evangelhos São Os ensinamentos Que Jesus Nos trouxe Para que Seja a base De nossa vida De nosso crescimento De nossa evolução Jesus Jesus é o caminho A verdade E a vida Eu creio Nós acreditamos Em Jesus E ele é o caminho A verdade E a vida Para seguirmos O Cristo O que temos que fazer Colocar em prática Aquilo que ele ensinou E exemplificou E o templo Maria Santíssima Ele faz Esse trabalho De propagar Os ensinamentos Do Cristo É por isso Que todas As nossas atividades Olha só A casa tem Um trabalho Chamado Caravanas de luz Caravanas de luz É uma equipe Que sai daqui Da sede Em São Paulo Se desloca Para cidades Em determinadas cidades Nessas cidades É feito um trabalho De atendimento Atendimento espiritual Por que chama-se Caravanas? Não caravana Caravanas no plural Porque a caravana espiritual Também nos acompanha A caravana material E chegando ao local Há essa incorporação Entre a caravana espiritual Com a caravana material Para que esse trabalho Realize-se E aí quantas pessoas São beneficiadas? Esse é um dos trabalhos Desta casa O trabalho constante De atendimento Ao público Que vem Presencialmente A nossa casa A receber as instruções Dos espíritos O trabalho Que hoje nós fazemos Pela internet Que já fazemos Há mais de 15 anos Pelo rádio Um trabalho que a gente faz Olha Mais de 15 Não, minto Até mais 16 anos Está no ar O programa Madrugada com Deus Dando essa assistência Aqueles que buscam Espiritualidade Para a sua vida Que buscam Não se fortalecer Também faz esse trabalho Ah, faz Faz um belo trabalho Um trabalho De socorrer Famílias que não Têm alimento Em sua casa Olha quantos trabalhos Essa casa realiza Graças a Deus São muitas as atividades E nós convidamos A todas as pessoas Que nos acompanham Para fazer parte Desse trabalho Da forma que pode Não exigimos nada De ninguém Não exigimos Por quê? Porque Jesus Não exigiu de nós Os espíritos Não exigem de nós Eles apenas Nos convidam A fazer parte De um trabalho De assistência Como Jesus Convidava os seus discípulos Ele não chegou Aos seus apóstolos E disse Larga tudo Porque a partir de hoje Você é obrigado A me seguir Não Ele convidou Pedro Siga-me E Pedro sentiu Em seu coração Que precisava seguir Por quê? Porque ele viu a luz Naquele ser Assim a casa Atua Assim a casa age A gente convida As pessoas A fazerem parte Desse trabalho De assistência A quem precisa Por isso que nós Pedimos sempre Que você faça Parte desse trabalho Dando a sua contribuição Como puder Uma das grandes Contribuições Que as pessoas Fazem nessa casa Que você pode fazer Essa casa É divulgando Esse trabalho Sabe agora Na internet Você Divulgar Os vídeos Você Você Divulgar Dar like Compartilhar É uma forma De você Propagar Essas mensagens De Cristo Jesus Não é mesmo? Então eu te convido Faça parte Um amigo espiritual O cigano Juan Domingues Ele diz Faça parte Não fique à parte Faça parte Tá certo? Bem gente Eu quero te convidar Para um momento especial Em nossa casa Nós recebemos A presença Do nosso irmão Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes Para quem já é espírita Já tem uma familiaridade Com esse nome Pelo menos com o nome Já sabe quem é Mas para você Que não é espírita Mas está acompanhando O trabalho dessa casa É um espírito De muita luz E quando nós citamos Espírito de luz Quero dizer Um espírito Que tem o conhecimento Das lições Que Jesus nos trouxe E mais que o conhecimento Este espírito de luz Ele implanta Na sua vida O que Jesus nos ensinou? Que devemos Fazer ao próximo Que deseja para si mesmo Que bem-aventurado É dar do que receber Então esse espírito É de luz Porque ele incorporou Em sua vida Todas as lições De Cristo E ele vem A nossa casa E nos traz A sua caridade O seu amor Trazendo assim A sua capacidade De curar De orientar Destruir De despertar em nós Essa força Que está adormecida Então para que Essa força Seja despertada em você Eu te convido agora A ouvir as palavras Desse grande espírito Deste grande irmão Deste grande servo De Cristo Jesus Quem? Bezerra de Menezes A paz Seja aos corações E assim seja Bendito é o Cristo amoroso Que vem unindo os irmãos De todos os credos Religiosos na terra Em uma só causa A redenção A redenção Da humanidade Para que nos domínios Celestiais Sejam ungidos Sejam ungidos Aqueles Que se encontraram Diante da luz A luz que se faz presente Na vida de cada um O espírito eterno reluzente Que busca pelo amor Os caminhos Os caminhos Para se reerguir E recomeçar a jornada Em perfeitas condições Animados pelo amor Vivenciados pelo amor Vivenciados pelo Cristo Na evolução do ser Jesus amoroso como é Não fica interpelando Os comandantes da terra Nem os falsos sacerdotes Das crenças humanas Que não buscam rebanhos Mas tentam dominar os rebanhos Por meio do flagelo e da dor Enquanto muitos contemplam Jesus pregado na cruz Bangloriam-se do sangue derramado Afim de livrarem de seus pecados Lembrando-se do Jesus ressuscitado Liberto Da prisão humana Adivindo a caridade Amiga e irmã Jesus vem unir os homens e os povos Dentro dessa grande demanda A transição por que passa a humanidade Nesses momentos de reflexão E recolhimento Onde a fé Está sendo reavaliada Na condução da vida de cada um Daqueles que conseguiram Alimentar essa fé Conseguem animados Seguir rumo à luz Enquanto que os homens que nas sombras Mergulharam Vendo apenas os defeitos dos vossos irmãos Mergulhados em treva aos corações Necessitam e necessitarão Do remédio salutar Afim de lhes abrir as mentes E fortalecê-los em ensinamentos Para que o perdão lhes seja aplicado Em obras caridade E a redenção que lhes é propagada Por meio dos irmãos benfeitores Em todo o planeta Que lutam bravamente Para tirar-lhes da ignorância Que lhes prendem Aos poderes humanos fragilizados Que não conseguem se sustentar Fora da verdade Do amor E do perdão Amados irmãos Enquanto os homens criam credos religiosos Jesus cuida do rebanho Humanidade Humanidade que mil línguas falam Ao mesmo tempo Humanidade que precisa ser saciada A fome do conhecimento Que buscam incessantemente Tentando refrescar-lhes a mente Buscando no evangelho do Cristo Respostas e afirmações Das dúvidas e dos problemas Que vos trazem em mente A ação misericordiosa do Cristo Vem salientar e mostrar aos irmãos Que os desencarnes Ou as mortes como chamam Não são o fim Nem mesmo o castigo Como alguns declaram Dentro desse momento Em que a humanidade Em quarentena Se encontra Para a reflexão Dos seus atos E seus anseios Cujo mistério Enfrentado pelos homens Saciados Na busca Da cura Que eles trazem Para a vida Mas a vida Do Espírito Eterno Irmãos Não julguem As formas com que Irmãos Estão partindo Para o mundo espiritual Em meio a essa famigerada Pandemia Declarada pelos homens São Espíritos Cumprindo suas missões E cumprindo-as Retornam ao mundo Da verdade A vida A vida é eterna Não o corpo físico Como querem os homens Mas o corpo cósmico Que habita Chamado Espírito Que vencem As barreiras Dos tempos E dos conhecimentos Humanos Ainda Empobrecidos Pela sua Falta de conhecimento Ou falta De vontade De aprender Diante desse universo Que está sendo Declarado aos homens Jamais Jesus Vem punir Aqueles Com doenças Jesus Veio curar Desde os enfermos De nascenças A aqueles Com deformidades Que ao longo De suas vidas Por Enes Conflitos Ou problemas Causaram Males A si mesmos Jesus Sendo amor Vem trazer Com amor A esperança E a fé Afim de retomarem Seus caminhos Em prol Da vida Da vida Eterna Da vida Sonhada Por aqueles Que um dia Na alquimia Buscaram Explicações De como Transformar Os Vies Metais Em ouro Puríssimo Assim faz O Cristo Com cada um Dos irmãos Em meio As suas Falências As suas Faltas De conhecimento Lapidando-os Carinhosamente Vem ajudando Cada um A encontrar Em si Mesmo O ouro Puríssimo Do amor Aliado Da inteligência Divina A suprema Sabedoria Do amor Que os converteram A essa missão Não há morte No universo Em nenhum Dos reinos Existentes Em nenhum Dos campos Em que a vida Na terra Coabita Entre si Das plantas Os animais Aos micro-organismos Aos seres humanos Do espírito Em essência E as almas Que vão se transformando Com o tempo E lapidando-se Para se tornarem Um com o Pai Celestial Vós sois Deuses Explica O próprio Cristo Dando-nos O caminho Da nossa Redenção Para nos Tornarmos Um com o Pai Assim Devemos Agir Com os nossos Irmãos A cura Chega Não apenas Para curar As pandemias Mas para Curar A humanidade É enferma Da ausência Do amor Da caridade E do perdão A cura Chega Para eretrar O espírito E fazer Com que o mesmo Se levante Das catacumbas Catacumbas Essas Criadas Por tais Seres humanos Incrédulos Na capacidade Crística Da vida Renascida Em cada Irmão A cura Chega Aos enfermos Que se libertam Dos corpos Esquálidos Que se libertam Dos corpos Envelhecidos Adoecidos E lhe trazendo Para a vida Eterna Sem que os Mesmos Percebam Que a dor É apenas a condição Da ignorância Do homem Fora do amor De Deus Conhecendo o amor A dor A dor Vai se superando A dor Vai sendo Vencida A cada Dia Conforme a evolução Do conhecimento Em que os homens Em que os homens Ainda Buscarão Em Deus No amor A remissão Dos seus erros Em busca Em busca Da sua Libertação Amados Irmãos A cura Chega A vós Nesse Momento Milhares De irmãos Que se Desdobram Socorristas Médicos Orientadores Amorosos Irmãos Que Graciosamente Chegarão Aos Vossos Lares A partir De agora Rogamos Que o silêncio Da alma Desinvada O coração E vos ajudem Na recuperação Funcional Dos órgãos Do corpo E da alma A cura Chega Aos Vossos Lares Nesse momento Dr. Bezerra de Menezes Direciona A sua mão A todas As pessoas Que nesse Instante Estão Com muita Fé Pedindo Ao Cristo E a Maria Santíssima Que interceda Pela sua Cura Mantenha Mantenha O seu Pensamento Naquilo Que precisa Naquilo Que quer Alcançar Pois Tudo é Possível Disse Jesus Aquele Que Crê Tchau Amém. Jesus, olhando a multidão que o cerca, vê ali os irmãos que ele alimentou, os irmãos que foram curados de suas chagas, Jesus vê os irmãos que se libertaram do sofrimento físico, mas ainda prisioneiros das suas próprias vontades. Enquanto os homens buscam a cura do corpo, Jesus vem trazendo a cura eterna das almas. Enquanto Jesus caminhava para a cruz, aqueles homens, vindo um banho de sangue, ali regozijavam-se, em alegria ao sofrimento do Cristo e sofrendo Cristo pela humanidade. Os homens que ali, ingratos, não via nele o Filho de Deus, ensinando à humanidade compaixão. Quantos irmãos curados se negaram a curar seus irmãos? Quantos irmãos alimentados continuam se negando a alimentar seus irmãos? Quantos escribas e fariseus, vendo Jesus ressuscitado, ainda continuam execrando a fé daqueles que encontraram o caminho do conhecimento, o caminho do conhecimento e da orientação? Jesus continua liderando a humanidade nesse afunilamento em que os homens se defrontam. O medo, aliado à insegurança e às incertezas espirituais dos seus destinos? Os homens continuam culpando Deus dos seus próprios erros. E Jesus continua dando a oportunidade da escolha para que as boas ovelhas mostrem o que são. O mundo caminha para uma nova era. O mundo caminha para mudanças. Mudanças que irão afetar a vida de todos os seres viventes. As mudanças que irão afetar a vida de todos os seres viventes. Das voltas cíclicas. Das mudanças das placas tectônicas. Das mudanças governamentais. Das falências religiosas. O fanatismo religioso, que ainda impera em muitos corações, levam os homens aos caminhos que escolheram e a direção já lhes foram mostradas a seguir. Os sujos mostram a sua imundice e continuam desrespeitando a ordem crística de amar, de respeitar para o mundo mudar. A cura vem pela alma, pelo amor, pela verdade. A cura chegou a partir de agora. Agora, comecem com o olhar de amor ao mundo em que estão. Nesta hora, Maria Santíssima, folve o seu olhar. A mãe de Jesus, eterna intercessora de todos nós. Aquela que soube perdoar, soube amar, aquela que pode nos ajudar. A ti, Maria, reverenciamos e entregamo-nos ao trabalho promissor da cura. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, Senhora. Mãe, Mãe eterna da humanidade, rogai e honrai a nós nos compromissos diários da nossa existência. Mãe, intercede, Mãe, por estes teus filhos, que aqui estão relacionados, estes milhares e milhares de irmãos, Alcançados pela sua paz, pela água que fluidificas nessas mãos. Que vos entregarão, vossos padioleiros, vossos maqueiros, vossos enfermeiros, vossos irmãos em luz, junto a estes irmãos. Iremos também ao trabalho de campo, junto aos nossos irmãos da terra e do céu da terra. Abençoados sois todos vossos, pelo amor de Maria, gratíssimo. Nós precisamos muito aprender, não é? Graças a Deus nós temos, nós temos aí os nossos amigos espirituais nos ensinando tanto, não é? Nós temos sempre neste mundo, um enviado de Deus, que nos ajuda a ter conhecimento, conhecimento esse que vem nos libertando do grande mal da humanidade. Qual é o grande mal? É a ignorância. Pela ignorância nós erramos tanto, cometemos tantas falhas. Então é necessário que busquemos cada vez mais o conhecimento. Disse Jesus, conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Então, estes enviados de Deus que vêm ao nosso socorro, ao nosso amparo, têm toda a paciência do mundo, todo o tempo, porque o tempo é uma condição humana, certo? O tempo é uma condição humana, esse dia, noite, semana, mês, ano, década, século, Isso é uma condição humana. Nós, como seres espirituais, somos eternos. Então, como um ser eterno, o tempo ele é. Ele não passa, ele é. Então é necessário que nós entendamos claramente que o nosso futuro depende das nossas ações de agora. Sabe quando Jesus diz assim, olha só, A semeadura, ela é livre, mas a colheta, ela não é livre, ela é obrigatória. Então nós precisamos ter conhecimento para plantar nessa terra fértil, chamada vida, as boas sementes, pois elas vão germinar. Se você plantar boas sementes, elas vão germinar, elas vão criar uma grande árvore que você vai comer o fruto dela. Mas se você, com a sua liberdade, pois é uma lei de Deus, a liberdade, o livre-arbítrio é uma lei de Deus, se você usar do seu livre-arbítrio para plantar más sementes, você não adianta querer colher bons frutos, não adianta. E aí tem pessoas que dizem, poxa, mas eu sempre plantei o bem, sempre procurei praticar o bem, e hoje minha vida é tão sofrida. Essa pessoa, ela demonstra apenas o imediatismo. O que é o imediatismo? Agora, a vida atual, ela esquece que ela é um ser eterno e que ela vem nesse plano carnal, ela reencarna com esse propósito de expelir, expurguinar, se libertar, vencer os males do passado. Quer dizer, ela vem pela providência divina, pela caridade de Deus, em uma nova oportunidade, para que ela possa corrigir os seus erros, as suas falhas. E se a falha é em uma área, exemplo da saúde, ela vem com dificuldades, para que as dificuldades a façam mais, atentam as suas necessidades físicas, dê mais atenção ao seu corpo. Isso é a providência divina. Essa é a ação do amor. A ação do amor, ela não é punitiva. O amor não pune, o amor procura corrigir. E Deus, que foi apresentado pelo Cristo do nosso planeta, ele é puro amor. Então, o Deus regente do universo vai possibilitar que encarnemos, encarnemos para superar as nossas falhas. Isso é amor. Aí a pessoa pode dizer, mas como é amor de Deus nascer no sofrimento? O sofrimento é uma escolha pessoal. Ah, mas Júlio, ninguém iria escolher sofrer. Não, ninguém escolheria sofrer. Mas todos nós escolheremos a melhora. E a melhora é o aprendizado, é o conhecimento. Como que eu vou ter conhecimento de cuidar bem do meu corpo, se eu não responder pela falta de cuidado que eu tive? A reencarnação nos ensina que eu venho para uma nova existência, trazendo todas as minhas falhas, imperfeições que eu criei em vidas passadas. Para que nessa nova experiência, com a ajuda daqueles que estarão ao meu redor, eu possa vencer e aprender com isso. Pois quando alguém nasce com uma doença, e ele chega a vencer essa doença, nunca mais ele vai querer ter aquele problema. Nunca mais. Porque ele sabe o quanto é sofrido. Então, para não ter aquele problema, ele vai dar toda a sua vida a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua mente, a cuidar de si mesmo. Isso é a ação do amor de Deus. É o que nós aprendemos sempre, com todas essas lições, como nesse programa você teve. Olha, gente, estamos aqui para somar. Estamos aqui para somar o conhecimento que adquirimos, ao conhecimento que os Espíritos nos trazem, e ao conhecimento que você tem. Não estamos aqui para fazer a sua cabeça, para mudar as suas ideias. Não, 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 não. Estamos aqui para somar. Queremos somar. Queremos que você, com o que já aprendeu, possa ter mais e mais lições, mais e mais conhecimento. Quem somos nós para dizer que temos a verdade do mundo? Não, não temos. Mas temos a mente aberta, com vontade de aprender. E os Espíritos, eles plantam a semente na mente aberta do conhecimento. Gente, agradeço a todos vocês que acompanham o programa Madrugada com Deus, mas ele se encerrou por hoje. Amanhã tem mais. Não se preocupe que amanhã tem mais. Agradeço de coração a sua presença. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Forte amor. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.